Vou contar pra vocês uma história de um cara muito legal Tremendo cara de pau Vejam vocês o cara que eu conheci E só namora com um broto no portão Mão na mão Pra não ter complicação Ele acha a virgidade uma legal E se assusta quando ouve um palavrão E só vê Mulher lua na TV Ele garante que sabe beijar Mas tá chilique na hora Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta De mini saia não gosta E acha imoral Biquíni curto asa delta Ou até fio dental Ele é demais Ele é fingido Não dança uma lambada Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Mas tá chilique na hora Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta De mini saia não gosta E acha imoral Biquíni curto asa delta Ou até fio dental Ele é demais Ele é fingido Fez juramento Fez juramento De castidade Pro seu amor E além de tudo Pediu sua mão E ela negou Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Mas tá chilique na hora A hora Ele não monta na lambreta 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 Ele não monta na lambreta